Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é dia 24, sexta-feira 24 de julho, agora são 9 horas da manhã e a gente estamos, gente, saindo para a cidade para a gente fazer as compras de mês. Porque, gente, assim, todos os planos que a gente tinha feito, que eu falei para vocês no último vídeo que eu gravei, que a gente já ia mudar agora domingo, agora que vem, depois de amanhã, a gente já ia mudar para a cidade, para a nossa casa que a gente alugou lá na cidade. Gente, esses planos foram todos, assim, por água abaixo, pelo menos por enquanto. É porque, gente, aqui a gente ainda não pode sair daqui de onde a gente está trabalhando. Por quê? O homem que ia ficar aqui, que veio tirar o leite, a gente tirou o leite dois dias e ia ficar no lugar de André aqui trabalhando para a gente mudar, ele desistiu. Ele não vai mais ficar, veio só, tirou o leite dois dias e foi embora. Falou que não vai ficar e que não quer mais ficar. Aí, gente, não tem jeito. Não tem como a gente sair daqui e deixar os patrões da gente na mão, assim, a gente não pode fazer isso. Até porque, gente, em meio a tudo isso, muitas coisas que aconteceu aqui, gente, eles são muito bons com a gente, muito mesmo, assim. Eles são muito, assim, ateciosos, muito prestativos, eles são muito bons. Eu jamais poderia, André até falou, eu jamais poderia deixar ele na mão, assim. Aí, André falou para ele, ó, eu vou ficar, então, aqui trabalhando com o senhor, a gente vai procurar. A André falou que vai ligar para quem ele conhece, para todo mundo, assim, para a gente conseguir arrumar uma pessoa direitinha para vir trabalhar aqui para eles. Aí, gente, ele falou, não, André, se você fizer isso por mim, eu vou te agradecer para sempre. Aí, gente, como que a gente ia sair daqui e ia deixar a vaca para tirar leite, ia deixar tudo assim. Jamais a gente ia fazer. O último dia que eu fui, que armei a casa, que eu comprei aquelas coisinhas que era só para terminar a semana, já que a gente ia mudar no domingo, aí eu não tinha necessidade de fazer compras. Aí, por isso que eu não fiz as compras, gente. Não é que eu queira estar andando para a cidade, vou estar indo todo dia para a cidade com essa doença do jeito que está, não. A questão, gente, é que eu estava planejando mudar agora no domingo. Aí, se eu ia mudar no domingo, eu não tinha necessidade de fazer compra grande de mês, com muitos pacotes de arroz, de açúcar, de tudo pesado, para estar mudando. Eu achei que eu ia fazer depois que eu estivesse na cidade. Mas, como os planos mudou e a gente não vamos agora, provavelmente a gente vai daqui uns 15 dias, 8 dias ou 10 dias, eu não sei. Vamos depender de arrumar um. E com fé em Deus, vai conseguir arrumar um, gente, com fé em Deus. Eu vou hoje na cidade, vou comprar, não vou fazer a compra assim, mas vai ser quase toda, gente, a compra de mês assim. Eu vou comprar e se a gente for mudar para a cidade, aí a gente leva. Agora, estou esperando o André chegar aqui, que ele está lá, ainda está no curral, mas já está quase vindo aqui para tomar banho, para a gente poder ir lá na cidade para fazer as compras. Os meninos não vão, vai ficar aqui, só vai eu e o André, porque é muita compra, aí tem que vir ao banco e não cabem os meninos para ir. E outra coisa, gente, assim, os meninos quando ficam aqui, ficam muito bem cuidados. A minha patroa, ela cuida deles muito bem, assim, elas, ela olha eles, sempre elas vêm aqui no portão, saber como é que eles estão. E ela é vizinha, gente, aqui, ela mora bem aqui, assim, o quintal da casa dela, dá de frente para o meu quintal também. É tudo muito pertinho, aí ela cuida deles, eles ficam aqui bem protegidos. E, gente, também, desde o dia que a gente entregou o serviço aqui, que a André falou para o patrão daqui, que não ia mais trabalhar aqui, que não ia ficar aqui, aquele homem que vinha, que estava soltando as vacas, estava aprontando muitas coisas, assim, ele não veio mais, assim, gente, ele desapareceu do mapa. As coisas deles ainda estão na fazenda, onde ele morava, que fica próxima daqui, mas ele foi para a cidade e procurar serviço. E ainda não veio buscar as coisas, mas está para lá, acho que só vai vir buscar as coisas dele, assim, porque o patrão da gente falou que não quer ele. No caso, não tem hipótese alguma de querer ele aqui. Aí, ele teve que ir para o outro lado, procurar serviço para o outro lado, mas ninguém sabe a notícia dele, não. Graças a Deus, com fé em Deus, ele vai arrumar o serviço dele, vai vir buscar as coisas dele e vai ficar tudo bem, né? Também, os meninos vão morar com a gente, né? Tem muitas perguntas lá no vídeo, no último vídeo que eu fiz, assim, os meninos vão todos morar com a gente. Sim, gente, já estão tudo doidos para a gente ir lá para a cidade, para poder morar com a gente. Mas, gente, eu já deixei, já encaminhei a internet para lá, tudo assim, acho que semana que vem já vão colocar a internet, tudo lá. É só mesmo a gente mudar agora para lá, mas com fé em Deus, não vai demorar muito tempo, não. Nossa, com fé em Deus, eu estou doidinha já, os meninos estão todos doidos aqui também para ir. Mas, então, é isso, gente. Lá na cidade, o que der para ir mostrando, eu vou gravando e vou mostrando para vocês, né? Vou ver se o André vai ter coragem de gravar no mercado. Aqui, gente, já chegamos aqui dentro de Unaí, já saímos, já rodamos para todo lado. Ah, gente, uma coisa, né? Eu vi até no comentário que falou assim, que dentro do carro pode tirar máscara. Aqui não, gente, aqui exige até que fique de máscara dentro do carro. É multa, né? É multa. É só de segurança. É, se a gente andar sem máscara e a viatura passar e ver, nossa, para na hora, assim, até dentro do carro tem que andar de máscara. Aí a gente já chegou aqui no mercado, vamos entrar agora, vou tentar ver se eu gravo um pouquinho, gente. Se não tiver o som ligado muito alto, coisas assim, eu vou tentar gravar. Diz o André que grava bom, que ele disse que não tem vergonha de gravar. Agora vamos entrar aqui no mercado, comprar as coisinhas e já daqui a gente já vai embora. Já está na saída, já para casa. Vamos lá, né? Vamos lá. Olha aqui, olha lá ele. Oi, você. Aê. Vamos lá começar por aqui, porque a gente vê que está tempo, gente, resolver, que tem de resolver mais cedo para a gente voltar. Mas agora já é 11 e pouco, acho que é. 12 horas. 12? Sério? É 11 e 54, 12 horas mesmo. Eu vou tentando mostrar, gente, o que quiser eu vou mostrar. Começar pelo suco. Aqui manga, 85 horas o fardo, ó, 98. Isso aí é de pêssego, lá em casa ninguém gosta do de pêssego. Aqui é o fresh, está de 69 centavos. Aqui, ó, 5,49 o feijão, vamos levar 3. Foi 3 que eu anotei? Acho que sim. Vamos levar 2 desse aqui, ó, que a gente gostou, né? Desse aqui, ó. Agora vamos ver o arroz, né? Maria, ó, tem esse aqui de 20 reais praticamente. Então esse aqui está de 14, ele está mais barato. Agora o que a gente vai pegar? Açúcar. Açúcar. Siga a luz. Siga a luz. Olha só como ele aumentou, André, ó. 4,25. Nossa, o óleo estava muito caro. Agora vamos pegar açúcar, André. É desse aqui mesmo, é 3 pacotes, se eu não me engano, Maria anotou. Aqui já pegamos, ó, o açúcar. Esse aqui está até mais barato, mas eu não gostei. É, André, agora aqui a gente vai pegar macarrão. Farinha de trigo, que é aqui, ó, nesse caminho eu estou aqui com a lista, ó. Vou olhando, André vai pegando. Polvilho a gente não vai levar, mas, ó, aqui a gente tem 3 pacotes de polvilho. Aqui, ó, farinha de trigo aqui com fermento, 3,49. Vou levar 2. 2,59. Vamos levar, deixa eu ver aqui na... Eita, desculpa, moça. Vamos levar... Aqui, agora vamos pegar creme de leite aqui. Vamos pegar isso aqui, tá lá. Tem isso aqui, ó, Jussara, mas eu não sei se ele é bom. Vamos levar isso aqui, Jussara, não? Creme de leite, o valor desse. Não, André, nem aqui, ó. Vamos levar que os meninos gostaram mais. Não, vem isso aqui, André. Por que que você pegou o outro? Por causa do preço. Mas é melhor o outro. Não barato esse pacotão de coco ralado aqui, 23 reais. Mas eu vou pegar um menor. Olha o tamanho, André, do pacote de coco ralado, ó. É, a gente vai comprar, vamos? André falou que o coco ralado do pequeno estava lá na frente. Mas não, ele está aqui. Ó, mas ele não tem do... Não tem do outro sabor que eu compro, não, hein? Quer levar isso aqui mesmo, né? Está de 2,39. Quantos? O pacote tem um que lá em casa tem, 100 gramas de coco ralado. Vamos? Aí variam os preços aqui, ó. Tem de toda coisa, mas olha o tanto de tempero. Por isso que eu perco tempo comprando. Vamos pegar canela? Procure canela aqui, mas eu... O caldo quinoa, André, desse aqui, ó. De galinha, 2. Desce aqui, quero. Esse aí de cima. Aham. O molho está, ó, de 1,39. Eu nem mostrei. O caldo quinoa, 2 e pouco, né, André? Cadê? Cadê? E o caldo quinoa está lá, ó. De 2,79. O grandão. Comprei o mês passado, André. Eu vou trocar. Ela estava muito ruim. Eu quero ver outra. Ué, isso aqui está até barato, para ver se aqui é dona Benta. Vamos pegar uns 3, André, desse aí. De 1,79. O que é dona Benta ficar aí? É que está falando, vamos levar para a dona Benta? Dona Benta. Palhaço. Agora vamos por cá, por trás? Não adianta ir por aí. A maionese é real, mas está de 6,49. Nossa, não, André, essa daí... Ai, eu não sei. Eu achei que eu que era mão de vaca, viu? Mas tu, hein? Não, eu acho que essa daqui era boa. Essa daqui, a Quero, ó. Sem dúvida, essa aqui é a melhor que a Quero. Está de 2,39. Vamos levar uma para a gente experimentar? Mas não é não, viu? Filho verde, André. Vamos levar dois. Desse aqui, ó. Quer ficar barato? Não, não tem barato. Não, André. Tem aonde, André? Você vai olhar o quê? Quantos gramas estão aqui? 200? 200 gramas, a mesma coisa do milho. Você tem 200? Sim, André, a mesma coisa. A lata está tirada. André, não, pega. Você não disse que está apressado. Qual? O de lá, o Minas. Esse aqui, ó. É, dois. Nossa, André. Vou voltar de 99. União. Vamos levar um, que lá tem. André, o carrinho indo embora. André deixou o carrinho indo embora. Vocês estão vendo o que é que eu passo com o André no mercado. Você quer o quê, André? Sardinha? Vamos pegar isso daí, Gomes. Ó, gente. Aqui é a sardinha. Quantas? Eu não sei, mas que ela não está na promoção de levar R$3,39, é? É, está barato até. Não está caro, não. Ah, é a caixa com R$5,00. Se você levar R$5,00, ela sai a R$2,99. Você vai pegar de limão, André? Não. Não. Sim. Sim. Sim, pegue. Aqui tem da azul, André. Bora levar R$2,00? Não, tem que ser da mesma coisa. Essa aqui, né? É. É, aí leva R$5,00. E lá, aí R$5,00 dela... Aham. Ah, é atum. Aí R$5,00 dela sai R$14,95. Aí sai R$2,99. E uma só sai R$13,29. Ah, eu vou ter que levar um leite desse aqui. Nossa, tira, mas é para fazer pipoca, André. Olha, André, o preço, você olhou para ver se não vai usar misquinheiros agora, não? Não, tem outro produto no leite. Ah, tá. Esse aqui está de R$10,90. R$9,98, 400 gramas. Então está mais em conta. Vou pegar isso aqui. André, eu acho que Maria anotou três aqui. Foi Maria que fez a lista. O café aqui, ó. Nossa, ela até que diminuiu o preço. R$7,98. Para onde você está indo? André, fez bem ter vindo aqui pegar amido de milho. Olha isso aqui, André, como está barato. Não, olha a diferença de preço, André. R$1,89, R$2,19, né? Meio quilo. Olha aqui, ó. R$9,00 meio quilo. Não, espera aí. Tenha calma, não é assim não. Vamos ver se tem um que seja melhor, ué. Esse aqui está um quilo por R$4,59. Isso aqui dá valor. E esse aqui meio quilo por R$2,19, ó. Melhor outro. A ervilha está de R$1,85. Olha lá o preço. Por que eu quero ervilha? Bota ervilha lá, André. Duas. Põe ervilha lá dentro. Creme caca aqui, ó. Dessa R$2,79. Não, dessa aqui não. Alguiçal não. Dessa aqui R$2,79. Wafer. Acho que é bom levar para cada um. Aproveita que já está aí. A Wafer está de R$1,19. E aqui tem o saquinho de bombom desse aqui. Esse aqui é sabor doce de meia. O bombom está de R$18,90. Um desse aí de R$22,90. E a caixa do bombom? Você já olhou, André? André, pega uma caixa dessa aí para a gente ver o que é isso aí. R$18,00. Aquela é o capimorante. Hum? Aquele trezinho aqui. Olha aqui, ó. Como é que ele é, ó. Vem quantos? Não, peraí. Dá para errar R$2,90 de bala. Não, mas bala não é a mesma coisa, André. Bró, ó. Está vendo? O bombom arco. Brigadeiro R$15,90. Aqui? É. Aqui estão as balas que estão em promoção. R$4,39. Essas balas é o quê? R$3,00. A gente comprou os meninos e comeu tudo, né, André? Não, não pegou essa aqui, não? Foi. A gente comprou dois pacotes. O que é que você tem no arco? Essa aqui? Eu. Não, deixa elas aí. Vamos embora. É hortelã só. É, não, André. É hortelã? É o preço. É o eucalipto refrescante. É leve. Agora aqui tem um pacote aqui, grandão. Olha o tamanho. Pega aí, André. R$3,40. É, ele vem... Tá de R$19,60. Vem R$40,00, né? R$5,98 dessa. Eu vou levar R$10,00. Pegar um esmalte pra mim, que eu acho que tá de R$3,49. Não sei. Tá caro. O quê? Tá o quê? Claro. Pega isso aí, vai botar lá dentro. Que tá caro. Ó. Tá cor branca, né? É porque eu não sei. Eu peguei essa daí, que eu tô apressada. Apressada. O Casa Flor aqui. Esse aqui é azul. Tá de R$4,49. Deixa eu ver aqui esse sabonete. O quilo R$10,90. O valor do detergente. R$1,39. Desça aí. Minuano R$1,39. Isso aqui, ó. R$1,69. Vamos pegar isso aqui, André? R$1,39. Não, André. Vai ressair. Não é muito bom, não. Vamos pegar o de cá. A cor dele tá bonita. Que tá bonita. Pega isso aqui, André. Desça aqui, ó. Transparente. Pega dois. Não, de cá. De cá. Amarelinho. André, você não vai levar um pra botar lá, não? Peça pra patroa. André, você tá querendo levar um pra botar lá pra lavar, pra patroa? Não. Por que você não pegou um de coco? Pra lavar o tanque? Não, André. Pra lavar prato lá em casa. Não, quer lavar o tanque? R$1,39. André, sério? Eu não vou deixar isso lá, não? Tem que pegar lá, sim. André, você tá querendo levar coisa pra lavar o tanque. Tem que pedir pra patroa. Mas tem que pedir pra patroa. Eu sei, mas você não quer pedir. Eu tô com vergonha. Eu peço. Ela leva tão pouco. Você tá de brincadeira, né? Tá, não. Tira mesmo, faz tempo que eu vou contar de que rouba lá em casa. Vamos ver aqui, esse aqui, ó. O joguinho desse kit aqui, ó. Ah, André, o jogo completo aqui. Por R$6,89, ó. E é bom, né? Tá compensando, né, Vá? Não tá? Compensando. Ó, porque pro R$6,89... Aqui, ó, o kit desse aqui. Ou você quer esse? Não. O kit aqui, ó, desse. Tá com 12. 12. Aqui só a metade. Aí só a metade? Você quer o quê? Esse aqui, Rui? Ó, esse aqui. Vem com 4. Tá pro R$9,89. É melhor qual? Esse de 6, né? Que vem 3. É, aqui é só esse não. É. Tem que falar que acabou, né? É, aqui acabou. O sabão tá de 5,69. André, pegue duas barras. Tá de 5,00. Vamos pegar o bombril, né? De 5,69. André, cuide. Vamos. Foi eu que coloquei aí pra olhar. Vamos pegar um bombril. Esse aí de R$1,9, né? Um bombril. De R$1,09. Eu fui ali pegar a contonete. Trouxe? Cadê o contonete? Não vai lá. Hum. Não sei pra que eles entregam esse papel aqui, ó. Contonete. Olha aqui, ó. Quanto é que tá isso aí? É, R$1,98. Leva só uma mesmo. Eu tava quase esquecendo. De comprar a ração. Ué, André, eu não tô achando, não. Aqui. A ração. É. É, então. Os gatos estão aqui. Os gatos. Vamos pegar a ração. Cadê? Não, aí, ó. Mas, ó, aqui, gente. Isso aqui é de R$22,00. Não gostou, não. É, porque é cara. É, pega dois, né? De filhote. Esses dois aqui, ó. Levar de adulto, Ana. Não, levar de filhote. Essa aí. A ração aqui, ó. É de R$13,90 essa. Aqui é o saquinho de areia. Que nós vamos comprar lá pra outra casa. Agora a gente vai pegar a sandália pra Gabriel aqui. O ruim é saber o preço agora dessas sandálias aqui, ó. Porque tem sandália de todo preço. Ah, aqui. Achei uma boa, André. Olha. De R$11,90. E o André tá aqui ainda, olha. Leva, não? Aqui não cabe nem dois hambúrgueres. É, mas ela, essas frigideiras aqui, ó. Ela tá por R$19,90. Quer dizer, R$25,00. É só acima de coisa que ela tá mais. R$25,00, né? Vamos lá. Vamos, André, fazer as copas. Bora. Vamos. Anda, madame. Madame. Passando aqui, fiquei olhando, gente. Aqui, ó. Os copos R$15,90. Vem com quatro copos. E ainda a poncheira de suco. O lugar de pôr o suco. E aqui também, ó. Esses lençóis. Tá de R$23,90 também. Achei bem barato. Olha a quantidade que tem de lençol. E ó lá o Sem Paciência, onde vai, ó. Ei, espera aí. Eu já tinha até esquecido de pegar o fermento. Nunca usei dessa marca. Não, é boa. Por que que é boa? Você já viu que ela é bem mais cara? Não, o outro não tem aí pra nós comprar lá. Pois é. Não, o outro é bem mais barato mesmo. É, é barato e recusão. Nossa, por quê? Meio quilo. Não gasta isso tudo. E ele, depois ele perde. Você não vai vender depois? Ninguém quer comprar, não, mãe. Não sei, eu acho que eu... Isso aí é outra... É açúcar de confeiteiro. Vamos? Vamos ver. Eu não vou levar não aqui. Eu não sei. Esse aqui... Você vai fazer pão confeiteiro? É. Isso aqui é pra massa... Ai, tá pra pizza também. Você gostou? Aí eu vou ter que levar esse aqui mesmo. Nunca usei, mas vai ser o jeito. Tem mesmo? 13,48, meio quilo. Vamos pegar frango agora, né? Deixa eu olhar aqui o que que eu já coizei. Agora aqui, olha o tanto do tamanho do negócio de carne, gente. É o que mais tem. André, a costelinha. Você tá olhando? A costelinha. Aí, ó. É, 11 esse daí, mas a gente não vai levar não. É pernil, lombo. A gente comprou, não é muito bom não. Vamos levar esse aqui. Lá no mercado, esse aqui tava de 20 reais, né, André? É. Tava. E aqui tá de 15 e pouco, então escolha a costelinha. Acabou, não falou que não tem pra ser escolhida. De 15,90. Vai levar só um? Sei não. Não leva tanto não, que a geladeira nem cabe. Não leva tanto não, que a geladeira nem cabe. Nossa. Vamos ver o preço dessa calabresa aqui, André, ó. Pega aqui pra ver se ela é muita, se ela tá boa. Que a gente já comprou dois pacotinhos naquele dia. É. Tá boa, não tá? Vamos levar. Fazer o feijão, que você ama e sair no feijão. Quilos e meio de calabresa, deu 32 reais, ó lá. Você vai comprar mussarela, alguma coisa aqui? Não, não faz, né? Não faz o quê? Pra fazer queijo lá é uma briga sua sem querer levar? Olha, a mussarela aqui tá mais barata, André. É, 26. 27. O quilo aqui da mussarela tá de 27,90. Ali tá de 26, ó. Mas só vende se for o pacotão grande. Aí chega a dar 100 reais até o pacote grande, ó lá. O que que você vai pegar? Margarina. Deixa eu ver. Essa daqui tá de promoção? Não, não presta. Vamos pegar a Margarina. Essa dali, vigor mesmo, ou a Qualy? Deixa eu ver se vai compensar pegar a Qualy. Aí a vigor, ó. Tá de 9 reais, meio quilo. Ó lá. E a Qualy, 11,98. Qual é a melhor, André? A melhor. Duas. Duas. Tá melhor ela? Ela é gostosa. Mais gostosa esse André. Deus me livre. Acabou. Aqui, André, ó. Leva um pacote. Nova dele, né? Com o frango, deixa os pés. Como que é que você tá falando? Tudo aqui é o frango, deixa os pés. Ah, era pra comer com tudo. Eu acho. Nossa. Ela tá, ó, de 9,98 reais. Só que ali eu achei mais barato, viu? Mas deve desse aí mesmo. Quanto? Tá bom, né? Ó, e o alho diminuiu. Vamos levar uns três dentes de alho. A tomate tá de 1,59. 1,59 o quilo. Ó lá. Tá bonito até os tomates. Espera. O pimentão, 13 reais o quilo. A gente, você pega uns dois só. Isso. Tá empenado. Tá murcho? Mas não tem nada, não. Não tem nada. Tá o quê? Não tem nada. Aí aqui, vamos pegar aqui mesmo o tomate. Pra que tá bem mais bonito. Coloca uns dois quilos. Essa batata aqui, tá de 1,99. Vamos pegar dessa aqui também. Agora a cebola. A cebola tá de 5 reais. E o André tá ali. Tá vindo. Pra me ajudar. A batata feinha, ó. Tá de 1,99. Mas eu vou ter que achar umas aqui boinha. Pra mim ter que comprar aqui. Não tem outro lugar pra ir. Vai ter que ser aqui. A batata doce tá de 1,99. E ela tá bonita, ó. Tem aí. Aqui também. Acho que eu vou levar uns dois quilos dela. Promoção boa agora, ó. Esse sequilho aqui é de 6 reais. Que é esse. Que é esse. Esse sequilho. E agora aqui, ó. Ele tá de 1,99. Dois. Essas farofas também tá na promoção. De 1 real também elas, tá? André. Vamos levar também, ó. Que a gente costuma comprar 1 quilo de farinha por 4 e pouco. Comprar 4 dessa, né? Tá de 1. E 6 quilos? Você pegou quantos? Hum? Pode pegar uns 4, André. Desse aqui. Ele é muito gostoso. Aqui, vou levar desse. Esse aqui, ó. Tá de 9 e pouco. Mas não adianta levar um grandão demais. Vou levar esse. Ele tá de 3,99. Esse aqui. Então, aqui, gente. Ó, já terminamos. Onde é que você veio atrás de mim? Vamos levando o carrinho? É, André. Terminamos aqui, ó. Já tá cheio aqui. Agora a gente já vai passar, né? Não falta mais nada, né? Acho que não. Tem falta trocar a maionese. O que que nós vamos trocar ela? Já tá ali bem pertinho. Então, eu vou levar a outra, André. Ela tá no fundo. Eu levo duas. Não adianta. Eu levo duas. Você vai perder uma. É, então deixa aí. Depois a gente, quando chegar lá, usa essa daí mesmo. Vamos? Agora, gente, já é 1h45 e a gente já tá no caminho pra casa. É, né? Fala boa, né? Pois é. E hoje a gente deu pra render bem, viu? Nós lá na cidade. Sem pressa. Sem pressa. Eu fiz tudo sozinha lá no mercado. Comprei tudo. Tudo. Tudo sozinha. Gente, lá no estacionamento, quando a gente tava guardando as coisas, André olhou pra mim, né? Eu lá em pé, olhando. Porque não tinha como, gente. Tinha carro de todo, nada. Eu não tinha o que fazer, né? Eu gosto de ajudar muito. É, muito. Mas lá não tinha o que fazer. André olhou pra mim e falou assim, você percebeu que hoje você aqui no mercado, você não fez nada? Gente, gente, vocês vão ver o tanto de sequilho que ele colocou dentro. Quem tava colocando as coisas no carrinho? Eu, que você mandou. Não. Aí quando chegou lá na hora de passar no caixa, André olhou pra mim e falou assim, Marcela, você percebeu que hoje você tá igual a Rochelle? A Rochelle é aquela mulher de todo mundo odeia o Cris. A mãe do Cris. Que a gente ama aquela série, aquele seriado. É seriado, né, André? A gente ama. Aí André falou que eu tava ostentando sequilho e farofa. Que tava na promoção. André falou que eu tava... Marcela, você tá hoje ostentando sequilho e farofa. E o pior de tudo é que foi ele que pegou. Mas, gente, não tinha como. Foi ele que mandou. André, eu mandei você pegar. Mas, gente, eu juro. Eu fiquei com vontade de trazer uns 30 pacotes de sequilho. Tchau, gente, quase cheio. Tchau, por que a gente não pegou aquele carrinho já todo? Mas o problema, gente, é que é de seis reais. O pacote seis e pouco. E ele tava de um e noventa e nove. Quando nós saímos, a moça anunciou uma promoção do biscoito. Noventa e nove centavos. Não, era vinte e nove. Vinte e nove centavos? Vinte e nove. Ela tava rezando que não seja isso. Foi. Eu, quando eu ia entrando, quando a gente já tinha colocado as coisas aqui dentro. E eu tava entrando dentro. Nós tínhamos já pra entrar no carro. Aí eu escutei a moça, como é que tá anunciando? Promoção. Eu não entendi, gente. Qual que foi o biscoito? Por vinte e nove centavos. Tem poucos anos. Eu falei, André, eu nem vou ficar aqui pra mim não escutar que foi esses que eu peguei de noventa e nove centavos. Então eu vou devolver tudo e vou pegar os outros de vinte e nove. Não, que aí ia ser muita falta de sorte. Aí a gente agora tá indo até com o tempinho. A gente vai chegar lá umas duas e um pouquinho, né André? Aí vai dar tempo de André ainda dormir. Não, não vai dar pra André dormir mais. Porque André ainda vai ter que ir trabalhar, no caso, né? Descansar. Vai dar pra dar uma descansada, então? Não, vai dar uma descansada. É, porque a gente vai deixar o Andrézinho internando de finalizar algumas coisas. Andrézinho, Maria, Mário, todo mundo. Eles tudo garraram. Tudo garrou pra terminar de finalizar o que faltava pra poder nós e André vim também. E, gente, da outra vez que eu vi mais André, André vinha todo contente dentro do carro. Acabou, agora finalizou o meu serviço. Não vou mais me acordar cedo. Quando é no outro dia, tá lá André levantando e entro um cagado. Que coisa, mas fazer o quê, né? É, mas agora tem previsão, André, assim, de quando que a gente sai ou... Tem que arrumar um pra ele. E o pior de tudo, gente, é que André que vai ter que arrumar um pra ele. E o Ian lá, a gente mostra tudo direitinho, a gente falou o valor, mas deu muita coisa, gente. Olha, tá tudo lotado lá, ó. Gente, André, vira o banco do carro. Deixa eu ver que vai demorando. Ah, tem um caminhão aqui na frente, ó. Cadê? Olha lá. Não sei se deu pra mostrar, gente, mas esse caminhão vem segurando a gente desde a saída quase pra ir até aqui, né, André? E não tem como o André ultrapassar ele. Então, gente, eu vou fazer assim. Vou dividir o vídeo em duas partes. Nesse primeiro vídeo eu vou postar essa parte da gente lá no mercado, fazendo as compras e tudo. E no segundo vídeo eu vou mostrar as coisas já aqui, já dentro de casa. Já tudo já organizadinha pra vocês verem assim, já elas separadas, por ordem. E, gente, também vou mostrar outras coisinhas também que eu comprei, né? Eu comprei outras coisas e eu não mostrei aqui nesse vídeo. Algumas coisinhas lá pra casa nova que a gente vai morar, só que eu não mostrei aqui. Agora eu vou mostrar no outro vídeo. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Ficando viciada, gente, nesse negócio de gravar no mercado. Então, é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe e proteja a vida. E a família de todos vocês. Um beijão, gente, no coração de todos. E muito, muito obrigada pelo carinho, gente. Tchau.